Sobre chave moda, meu mãozinho, caralho O nome dessa música é Rockstar, juntamente com Tekel e Gabi Não querendo me encontrar, mandou mensagem falando que virou fã Pique filme de ação, eu sigo do moço por esse batom Pra dizer que não foi bom, se seminou no meu recredom Foda que a nossa foda é uma viagem linda e tem o mesmo tom Tá querendo me encontrar, mandou mensagem falando que virou fã Pique filme de ação, eu sigo do moço por esse batom Pra dizer que não foi bom, se seminou no meu recredom Foda que a nossa foda é uma viagem linda e tem o mesmo tom Foda que a nossa foda é uma viagem linda e tem o mesmo tom Foda que a nossa foda é uma viagem linda e tem o mesmo tom Foda tenta me amarrar que eu vou me soltar, cê vai se fuder Minha vida é uma cristal, moça queimando sem se envolver Foda tenta me amarrar que eu vou me soltar, cê vai se fuder Foda tenta me amarrar que eu vou me soltar, cê vai se fuder Foda tenta me amarrar que eu vou me soltar, cê vai se fuder Foda tenta me amarrar que eu vou me soltar, cê vai se fuder Cê me esconde o jogo, eu tô bem com isso Mas a gente sabe, é verdade, é Ah, ah, pra mim você já sabe que eu sou seu fã Ela não sou nem distração Eu tô com saudade do seu recredom Dentro aqui, vamo ouvir um som É lembrar um sentimento bom E deixar aquela marca de batom Do jeito que só você sabe fazer Tava querendo te dizer Acontece o que acontecer Cê pode me ligar depois do seu rolê Ou me manda mensagem que eu vou responder Quero me encontrar Mandou mensagem falando que viro fã Pique filme de ação No segundo moço eu vou em seu batom Pra dizer que não foi bom Se seminou no meu recredom Foda que a nossa foda é uma viagem linda E o mesmo tom Foda que a nossa foda é uma viagem linda E o mesmo tom Foda que a nossa foda é uma viagem linda E o mesmo tom Eu não sou paciente, mas posso esperar Normalmente eu nunca espero Mas pode ir pah Qual é o real motivo da gente estar? Baby, você sabe Baby, você sabe Yeah, yeah Então não tenta me amarrar Que eu vou me soltar Cê vai se fuder Baby, você sabe Baby, você sabe Eu não posso ser ou não Algo pra você Baby, você sabe Essa vida é rockstar, baby Tudo fiz, tudo fez, tudo faz, baby Minha vida é diferente, você sabe Mas não sou diferente, você sabe Essa vida é rockstar, baby Tudo fiz, tudo fez, tudo faz, baby Minha vida é diferente, você sabe Mas não sou muito diferente, você sabe Tá querendo me encontrar Bota que a nossa foda é uma viagem linda E eu não vou me soltar Bota que a nossa foda é uma viagem linda E eu não vou me soltar E tem o mesmo tom Foda que a nossa foda é uma viagem linda Tem o mesmo tom Foda que a nossa foda é uma viagem linda E tem o mesmo tom Tá querendo me encontrar Mandou mensagem falando